Quem é o terror do Youtube? Fala, é o FB do Trem Bala Fala quem é o terror dos vídeos? É o FB do Trem Bala Só pedrada, vão de novo, caralha, caralha Meu tio te machuca sim Meu tio te machuca sim Tia Maravinha, Tia Maravinha Vem que moça, safadinha Taca de ganha, taca de ganha Olha pra trás, vai, vai, é bola pra trás, vai, vai Olha pra trás, vai, 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 vai Vem que papel, mulher Olha pra trás, vai, vai, é bola pra trás, vai, vai E vai, 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 vai É putaria, né? É, então tu tá cu, tá cu, tá cu cu Pô nas gata Peda peda, peda peda, peda 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 ped Vaca de caca de ganhar Vem cremosa, vem cremosa Vaca, clac, clac, clac de ganhar Olhe, olhe, olhe pra trás vai Vai, vai, é bola pra trás, vai Olhe pra trás, vai Vem cá de quatro, mule Olhe, olhe pra trás Vai, vai, vai É bola pra trás, vai Vai, olha pra trás Vem cá de quatro, mule É putaria, né? Então tua tá com��, tá com